Agora sim, Martinez. Rodada de número 3. De um lado, Rave Against vs. meu amigo Joey. Com seu Monoblack e com Splash pra azul, né? É isso? Exatamente, né? O Joelson aí com seu Monoblack Fadas contra o Rise Against. Conhece o foguete, Monoblack Fadas? Monoblack Fadas. Nunca duvidei. Um baita deck, né? É, mas o... Óbvio que o Joelson vai perder, né? Por quê? Ele não tá usando da Esquilidion, né? Já sabem, né? Fica usando o Fadas aí. Também é mais fácil pra vocês controlarem as... Não, exatamente, Monze. A ideia é que tem que ser aberto pra espectadores pra gente controlar, pra gente saber o que tá acontecendo, entendeu? E também pra transmissão em si, né? Ah, e fica mais transparente o campeonato. Eu também acho legal isso aí. Uma das melhores coisas, pô. E a transmissão é a gente, pô. Só que não, né, Fugete? Esse começo deve ter começado umas 30 vezes, Joel. O Joelson fazendo Land, o Rise Against fazendo Land de novo. Isso aí, pô. Nunca duvidei, Fugete. Só conversando mais, machetes. Fada vai. É um Boritos? É isso? É um Boros aqui? Parece que usa o B, mas essa match é bem bacana, né? Sim. Opa! G-Skai. Wild Freeze! Pô, maneiro. Opa! 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 Seria maneiro ver, ó. Teria mais Strutter ainda, né? Tipo, três manas fada macabra, Martinez. Sim. Boa! Claro, pô. Justo. E tem a fada também, né? É... É Stinger não sei o que lá. Uma mana preta, um barra, um voar, não pode bloquear. Já usei ela. Cara, já usei ela no Monobike Barra, inclusive. Tem uma aura, um encantamento, na verdade, que toda manutenção você perde um e cria uma fada. Maneiro. Bitter Blossom. Nossa, adoro essa aura, velho. Esse encantamento. Nossa, tá bom demais. Como que é o nome, né? Já usei muito Bitter Blossom no Standard, só que aí vocês não podem fazer a conta pra descobrir que o Martinez é velho, tá? Quando você usa Bitter Blossom no T2, é porque você é muito velho. Bitter Blossom no T2, é porque eu acho essa aura sensacional. Ah, na verdade, eu não gosto muito dessa aura, não. Não. É, não, não. Nossa, ela é mó ruim, cara. Ué, é. Quando você entra no preço dela, nossa. Acabou de ficar horrível isso aqui. É, ruim. Como assim essa malheta? Tinha também duas, mano, você queria um bicho em todo turno, né, velho? Custa a mais baratinha, 130 pilas. Acabou de ficar horrível. Mais horrível que isso, só esse ninja conectando aqui. Sim. Ai, ai, ai. Bom, o G-Sky fez o que tinha que fazer, né? E aí? E agora? É. Agora, o Algor que não falha vai achar um Lightning Bolt, né? Menos eu não espero, né? Hum? É, não tem jeito de ser comum essa carta. Qual? Essa aqui, o Onze, né? Tá falando aqui da Bitter Blonson que ela é lentinha. Fecha. Ixi. Caraca, eu não vejo ela... Joga contra ela, Onze. Joga contra ela que você vai ver. Ah, o Encantamento na 2, beleza. Todo turno uma criatura fria, assim. Nossa. Joga lá pra tu ver de qual é. Então, o Price Against não fez o Bolt no próprio turno. Então, não tem Bolt, né? Então, não tem Bolt. Talvez ele tava procurando esse Bolt aí, né? É. O Sea Gate não falha, mas também não acha coisa boa. É. Nossa, eu erro tanto o Sea Gate, cara. Nunca vi. Eu esqueço que, tipo, você escolhe uma carta. Eu fico sempre achando que eu... Tipo, é pré-ordem. Põe uma no fundo e uma no topo. Quantas vezes eu cliquei na carta errada, já? Nossa, eu dou uma raiva. Exato. Não. Xixi. Ei! Não! Por que? Errou. É isso? Fala. Por que? O Joss só tinha uma em pé no turno do Rise. E ele não fez essa Galvanic? Ele esperou pra levar Stunter? É isso mesmo? Aham, pediu Stunter. Se ele não fizer um Cannonade com backup de Counter Spell agora, eu não entendi a play. É, agora é o Cannonade. Cannonade. Não. Não. Aqui, o Osney, ó. O Sea Gate, ele olha duas apenas em vez de olhar três e ele não erra a carta. Igual o Algor. Quer pôr no deck um que não erra? Tá aqui, ó. Sea Gate. Exato. O Algor que não falha? E tem desses? Minha avisa onde eu acho pra colocar no meu deck. É só pagar uma mana a mais, 11. Né, Fugete? E olhar uma carta menos, né, Martins? É. Exatamente. Dreadhorde e Inveja é mais legal. Exatamente, Vini. A galera tava discutindo, inclusive, no grupo lá de Palmas sobre essa carta. Que é tipo um Bitter Blossom... Nerfada, vamos assim dizer, né? Ah, essa aqui é bacana. Eu uso no meu Commander. Eu tenho um Commander de Sacrifice, né? Então, tipo, essa criaturinha que gera, ela sempre gera a mesma, no caso. Ela vai por só um marcador. Então, eu sacrifico ela e vai criar uma nova depois. Sacrifico ela e vai criar uma nova depois. É bacana. Ah, mas quando você vê o preço do Dreadhorde e Inveja, você vê que ele é muito melhor que o Bitter Blossom também, né? Nossa, muito melhor. Muito. Tipo, 130 vezes melhor. O Joy, ele ganhou o G1. Ai, velho, o Joy aí. Mas assim, eu acho que dava pro Rise Against ter ficado no jogo. Se ele tivesse dado aquele Galvanic no Ninja, quando o Joy tinha uma só em pé... Ai, o Joy não teria feito aqueles no Fault, entendeu? Eu acho que é muito grande. Mesmo que ele tivesse feito os no Fault, não faria diferença. Porque ele não teria tomado essa Stutter. O jogo estaria um pouquinho diferente aqui, realmente. Uhum. Uhum. Bom, vamos lá. Eles estão saindo de ano, mas essa match aqui, eu acho ela boa pro Gskai, sabe? Tirando a parte ali que você pode tomar uma Blue Elemental, né? Uma Hydro Blast no seu primeiro Wildfire, que te atrapalha um pouco. Tirando isso, no decorrer do jogo, eu acho que fica bom pro Gskai, cara. Mas resposta, se ele usar então, na lista que usa... Fire e Ice, que é a hora que você faz uma mágica, toma uma Stutter, mata duas fadas com uma carta só, que maneiro também. Vamos ver, vamos ver qual que é a versão dele. Uhum. Cara, o pior é que o Gskai é a velha guerra dos U-X. Uhum. O U-B, ele é mais 50-50 contra muitos. Mas quem tem vermelho, é melhor após side contra os azuis, né? Uhum. Uhum. E essa é a questão do Rise Against. Então agora, além da Galvani, que Bolt vai ter Pyro, fora o valor que o deck dele gera a mais do que o B, né? O Mudrifter, então, é a carta da match, né? Sim. Se ele chegar no ponto de fazer... Mano, o Mudrifter, pô, voa o ar. Né? O Mudrifter tem um card de Vintage absurdo em cima dos U-X. Aí é difícil, né? Mas não fez? Não? Não Musco Azul? Tá, é meio ruim essa play, hein? Uhum. Agora o Joey já fica pro Anula ali. Não teve Mana Azul. Uai, não Storow Ash Barrens, 9th Steps, fez nada o Rise? Não, mas ele... Ah, cansa. É bounce, é bounce, é bounce. Balsy Land? Não vai Balsy Land nesse deck, não. Pelo menos eu não vejo indo Balsy Land nesse deck, né? É. E... Nossa, ele não fez o Downbringer na 2, vamos dizer assim. E ele acabou não comprando Land, velho. É... Nessa match faz muita diferença ser a clássica Galvani, que de 2 já ajuda bastante nos ninjas, exatamente. Exatamente. Inclusive, nem teve agora, né, 11? Mano... Aí você tá dando passe anunciado ninja. Esse G2... O Rise me ligou? Não, acho que não. Vamos... É, não me ligou, não. Sério? Não, o Joel são muito igual a 6 e o Rise não. Pô, o Rise aí não dá, né, mano? Matou na... Faltou ali... Faltou o Wildfire, porque assim, esse deck ele é muito baseado no azul. E branco e vermelho são algumas coisinhas em proteção, uma removal. O deck tá... Tipo, ele que tá comprando o lado errado do deck, sabe? Me parece, né? Estar comprando o lado errado. Aí tá zicado de mão, não consegue fazer 2, 3 mágicas. Não pode, né? Uhum. Não, e aí agora entra a Fiery Seer com stunter de backup. Hum... Meu Deus. E o Rise zicado. Mirror de controle... É... Quem zica perde. Mirror de controle... É muito fundamental o Land Drop em todos os turnos. Isso vale pra todo mundo que tá assistindo a gente. Cara, você tá de controle. O cara também é Land Drop. Land Drop, Land Drop. Pelo menos até o turno 4, 5 no caso do Palper, né? Sim. Em outros formatos, não. Em outros formatos é preciso do Land Drop sempre. Né? Mas no Palper, até o turno 4, 5, é Land Drop. Land Drop, Land Drop. Senão você vai perder. Com certeza. Senão não vai dar tempo, né? É... A gente sabe que no Palper você precisa fazer, tipo, 2, 3 mágicas em um turno só. Pra desenvolver o jogo, gerar mais recurso. E se você não faz isso, vai dando ruim, né? Uhum. Olha, o Joelson já consegue fazer aquela clássica, né? Remoção no passe, Monarca na volta. Ih, aí... Aí desandava, hein? Nossa, até descartou Peixoleta. Não, o pior é que pode até ser o famoso... O algo ruim. Ou é o algo bom, esse aí. Eu sei. Não sei se é o que ele vai ter que tirar do baralho. A removal, como vem. É. Aí agora o Ryzen não compra azul, o Joelson vai dar o cashdown e voltar de Monarca, né? Uhum. Aí a gente já sabe o resultado da match. Sim, a pior coisa que você quer é ter que deixar de evoluir o seu campo pra segurar a resposta. Dois turnos de stun, problema demais pro controle, exatamente. A vantagem do Fadas sobre o... o Jeskai é só as stunters que estão flash. Ah, pelo menos fugiu da stun, bacana. Vou lá no CS. CS. O problema é que você zicado contra um deck que te anula é muito foda. Porque você começa a fazer umas plays meio de desespero, sabe? Tipo, nossa, vou fazer isso aqui porque... Senão aí você, tipo, anula, você vai ficando pra trás e o oponente vai desenvolvendo o game. Ele faz um gurmagão aí protegido, você não tira e aí pronto. O gurmagão fica ali te cutucando e você fazendo plays ruins, sabe? Pra jogar tudo pra trás. É foda. achou um terreno, mas passou. Oito na mão do Joy. É, parece que o Monoblack Fadas do Joy tá dando bom, hein? Olha aí, o Ninja de novo. Eu nem teria feito. Ou não, né? Ah, se ele tem um CS, talvez... O problema é que esse é aquele turno que, vê, ó... Tá vendo? Eu não teria feito. Não teria feito. Esse é aquele turno que o Heinz e a Geist volta com tudo desvirado e... Com o Joel sou todo tapado. É o famoso cinco manas Mudrifter. É. O Rise vai topdecar a quinta land em pé, vai fazer a land, vai fazer o Mudrifter e aí o Joel só vai ficar mal no jogo. Quer ver? Ou dá pra fazer também quatro manas Archeomancer e buscar uma rede elemental, por exemplo. Ou melhor ainda, ainda sobrou uma maninha ali de proteção. Ah, leite to Jaina. Nossa. Aí o Gskai voltou, hein? Os decks que tem azul meio que costumam ter ela como cor central e ficar logo na blue até dá aquele desgosto. É, mas ele comprou três manas azuis seguidas e o jogo aconteceu. Um decay? Justo. Ephemeral? Não pode. Não pode. Não! Stutter Snuffout CS Pelo menos foi a Stutter dos males o menor aí, né? A gente sabe que ele tem um castdown aqui ainda. Exato. Que a gente eu e o Fugetinho sempre falam gente o oponente sempre tem a Stutter na mão você joga contra ela o Ryze não jogou levou o CS boa deu certo. Eita Atitudiner efemerate vai faz o efemerate faz agora tem que fazer agora né? não o Ryze a Geist fica deixando pra fazer as coisas todas no turno do Joy quando ele tipo desvirou as manas né? E eles tipo tem um castdown revelado ali Será que ele tem um dispel? Quer gastar o turno do Joy ou talvez? Uhum Eita! Essa é a carta pra ser anulada hein? Para o blush É por isso que ele não gastou a mana branca ele do efemerate Uhum Agora efemerate pra Fire Blast Opa Latitudiner mais seguro né? Sim Ah e o 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 Latitudiner Latitudiner pra peixe Nem parece que ele entrou aqui né? Nem parece no fim das contas Nossa valor demais Meu Deus do céu Isso é o sinônimo de good match né? É Eu acho essa match boa pro Geskai sim acho essa match boa porque o o Fadas ele não te mata tão rápido ele te dá um certo tempo sabe? Que foi o tempo que ó ele bateu fez a fadinha bateu 3 4 vezes fez ninja o Rai está 17 Exatamente então assim é é o sinônimo de good match o Fadas não fez o seu propósito e o Geskai voltou mesmo com um jogo muito ruim acontece sabe e agora com a brincadeira do Archeomancer Ephemerate né já desenvolveu o game tem um ganho de vida se precisar não fez o Ephemerate novamente no próprio turno 3 vamos ser a Gate vai gerando aquele valor é o jogo valor né quem gerou mais valor no fim o peixe entrou umas 3 vezes em jogo né mano pra conectar pro B ganhar card advantage tem que conectar ninja tem que tem toda uma condição o Geskai não castou resolveu acabou já tá em jogo já deu bom o joey com 4 na mão gurma gol eita alter o wins tá o dispelzinho ajuda ah mas aqui a gente sabendo que o joey tem duas na mão se o heisengeist tiver aquela proteção zinha ele bloqueia efemerate compra duas e vida que segue exatamente tipo vou bater dois beleza em resposta vou comprar duas cartas só que não tururu é mano ururu ururu e a mão do rise recheada aquele woodfly bonito comprar uma carta fazer várias nadas não é tirou o gaste dali nem tá parecendo de vida né tem seis de vida ali nas escorpião assado né é não pô é no não tem como né tem que fazer o a foodtoken de espetinho de gato não pode não né pode não né claro não briga né não só Luizamel né eu também briga eu não gosto foguete fiz caca em vez de colocar o resultado aqui no royale eu coloquei no foguete series eu coloco o resultado no royale e eu vou lá no foguete series zero boa vati nunca duvidei que aconteceria isso você duvidou que aconteceria não já não é isso se você colocou lá como vitória o teu point vai ficar braço se você colocou lá como derrota o point não vai nem ligar tem dessas também o onze mandou né o snuff mas vamos ver se a mão do Ryze volta volta porque o Ryze só tinha só tinha mágica né cara e se ele faz um peixe ali comprando duas pronto bom pro game tranquilo o o gourmagão ainda não é um problema não aquele é aquela mágica que matou o arqueomancer do Ryze foi muito problemática mas tamanho ainda olha lá não 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 hoje não pô vat não é só de tu não vindo de mim eu não daria também não né fiquei eita eita nada ai bom suavaço nessa canonaide é por isso que as vezes eu não gosto de canonaide contra o x sabe eu gosto de canonaide contra mão no u contra o x me parece tão mais ou menos a carta né o problema aqui que ele poderia fazer o que trocar o clérigo e o seagate por dois algor mas e o peixão como que brinca com ele depois não brinca e o Ryze já 8 de vida será que apesar dos pesares aí o Ryze tentando voltar pro jogo foguete o Juleson vai ganhar ainda acho que sim aparentemente sim o clock tá bacana mas agora também o raio saiu de uma eee tá lasqueira efemerate efemerate pra outra coisa outra coisa pra outra coisa e outra coisa não tem coisa não foguete coisa não se liga pego o leite 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 pra modrifter pra arqueomancer arqueomancer pro outro efemerate efemerate pra outro leite 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 do valor ah eu teria ido pra outra linha sim faria sentido essa linha era boa mesmo porque aí o Juleson teria uma carta na mão ele deixaria o efemerate ele daria o rebote o rebote pegaria uma carta beleza se essa uma é uma nula ou é uma remoção ele ainda tem a play toda pra fazer sim e outra 8 10 é será que o não é echamp dava pra fazer sempre nossa eu bloquearia um álgor ali com as outras duas viu levaria um álgor embora é o Juleson não vai ter sideado fumes né é com certeza meu deus que jogo como que esse jogo ainda tá acontecendo inimaginable ó o Nessim já mandou a brava 3-0 Roma o título eita Nessim só que não Nessim 3-1 igual eu ou que é esse Nessim torcendo por ti bora lá hein é efemerate pro late to dinner e aí late to dinner pra outro aqui o monster é e a brincadeira vai crescendo bora brincar cara por isso que esse deck é bom é porque numa hora dessa turno 16 você tá gerando valor no valor cara é muito forte sim a única forma é que do Juleson acompanhar esse valor numa hora dessa é se ele tivesse AK no deck sim sabe tipo uma hora dessa um AK pra 3 aí um próximo AK pra 4 nossa enchia a mão dava pra brincar mas agora acho que essa brincadeira tá meio ruim ele tem cartinhas pra ganhar uma vida e não vou falar que o Joey perdeu o jogo acabou mas cara dá pra matar um algo bloqueou vai bloquear vai feinar né não talvez ele deixe morrer pra fazer um latitude o dinner mesmo ah é se bem que o leitoria não tá na mão e o efebreite tem rebote na volta o rebote é no próprio Archeomancer né você não tem eita nossa não aí não né o Rise e nem matou o eu teria matado o Geist nessas coisas pra tentar eu teria matado o Geist talvez ah não dá pra fazer um rebote pegar uma uma rede elemental eu ia matar ah mano você é sim eu até achei que ele não tivesse comprado nada sabe porque o rebote fez tudo resolveu é tava tipo tudo tudo dentro dos planos né do Rise Against ele tem quatro tokens de comida ali então tipo ele ganha doze de vida ali se ele não vou fazer nada só vou ganhar uma vida é isso que eu ia falar eu acho que por isso que o Rise não tá preocupado com o Storm Bounder sabe o resto champa efemera e tal não sei o que e o Geist que é voador mano ele tem quatro turnos livre ali pro Geist exatamente o o Osni isso Osni sei lá Osni o que você falou faz sentido ó ele tá batendo cinco seis sete oito nove dez gasta uma comidinha ali toma os dez ganha sua vida ó tá tomando três ganha uma vida ganhou três então mas tá perdendo um Archeomancer e aí qual que é do Archeomancer perdeu mesmo é sabe qual que é a do Archeomancer foguete hum de colocar ele no grave hum essa é boa não é hum brainstorm achou ou não achou Joel aquela fada marota é marota não né só é macabra ou macabra não é stunter fada marota é o CS que já tava anunciado né hum hum ele já tinha pego esse CS com meu Deus do céu esse jogo começou hoje foguete esse jogo aqui tá desde terça jogando eu acho é eu acho também e esse é G2 ainda né sim ah Snoop fault do Joey ainda no Archeomancer hein aquele efemerate que vai voltar não vai ter é não vai voltar o 11 11 a gente até falou assim o experimento 1 é o melhor downshift assim saudável pro formato que eu vi até agora eu não vi muito também não 11 mas o experimento 1 eu gosto eu gosto da carta é Wild Fires Boa boa Renato Boa boa Renato ai ai Lava Corre o Vat mandou mas Lava Corre eu já expliquei que eu não acho tão incrível né Lava Corre eu acho que não né Lava Corre é meio me meio me eu queria era outra o peixe bate e ele cura com as hum hum não 11 eu nem especulo mano o que eu acho que vai sair eu nem especulo hum mas mano disputado o jogo 7x7 pegado a partida hum é mano o rise again está confiante hein eita álgor álgor será que uma hora dessa o álgor acerta ou o álgor erra não nessa hora nessa hora da noite aí ó o snuff é ruim o snuff é dá pra pagar 4 manas ali é só né em todo caso tô comprando 4 lava corre o vat boa é isso aí se for ruim comprou se for bom comprou também né vou comprar aqui também deve ser baratinha essa carta tá uns 5 centavos é tem que ser ou não né ou não vai que o lava cor era ruim cara achei numa loja aqui olha o 5 é bom nossa um e pouquinho é essa carta é ruim gente qual lava corre caro ruim é você vai fazer eu ver o preço da carta morreu na galvânia meu Deus do céu vamos pra um G3 hein que jogaço velho sim assim foi um jogo que foi indo bem lentamente a virada também foi lenta mas interessante interessante engraçado esse jogo que ele foi pro Joey que o Geist zicou aí ele voltou pro Geist o Geist zicou aí ele foi pro Joey de novo nossa parece que não vai dar certo aí ele voltou pro Geist de novo e ganhou tem algumas reviravoltas aqui sim exatamente exatamente pesa bro eu acho até que eu tenho algum lava corres perdido que eu tirei em Buster deixa eu ver eita olha só não não tenho não sempre achei que eu tiver essa carta eu devo ter eu devo ter porque eu jogava standard na época ah eu não vou comprar essa carta não eu achei ela eu também mas eu já tenho pronto falei a verdade se continuar assim o Joey vence no tempo espero que não Patelli né Foguete é eu acho que esse jogo aqui ele tem cheiro de tempo sim viu não vou mentir não exato Michel Mosman duas no side contra o Mirenforcer é ok não não beleza duas manas eu vou exilar o seu Mirenforcer em resposta eu sacrifico ele compro duas em resposta eu sacrifico ele compro duas e ganho sete vida ou eu pingo um e você com munitions exato eita olha esse turno dois do Joey aí na Play Foguete ninjado já só pra só pra justificar mais um pouco que o Lavacoé é ruim é em vez de duas manas causar quatro eu prefiro duas manas exila Revoque ah não tem Mirenforcer vai no terreno vai no munitions vai em outra coisa exato e outras se você tiver de Monohead o Burn mano o Flames Lash é melhor do que o Lavacoé é uma mana e a gente sabe como a eficiência de mana do Burn é importante se você quer exilar você quer levar o jogo pra frente pra frente o deck não quer jogar sabe só isso o Onze mandou uma boa uma boa se fosse instante aí a gente conversava eita Eita Agora eu vi Eita Qual foi o eita aí? É Batendo com a fadinha Aquela cutucada, né? É, vamos ver se essa cutucada vai ser o suficiente Pra levar pro tempo Pra ganhar o jogo Ou não Ou não Eu acho que não, hein? Da outra vez a gente viu O quanto a demora Do Joey foi Benéfica pro Ryze, né? Uhum Eita Ai, ai É ramp, 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 ramp É, pô Tá certo, né? O Ryze É Essa é a velocidade do Joey Não importa Inclusive o Joey não tem o pântano, né? Pra poder fazer o snowfall Ele de surpresa Em resposta a um possível ephemerate Numa counter war, sabe? Não tem stunter também O dono tá tentando dar stunter, né? Chamou? Aí Aguanta É, stunter é esse dispel, né? Ou hidro É, hidro mesmo Red CS Não, blue Dispel Ai, ai, essa counter war tem que ser importante Caralho Não, normal, pô Você ia fazer a stunter com backup de CS Mas Um dispel ou uma blue Dava pra fazer mesmo É E detalhe Uma counter war no turno do Ryze Ou seja O Joey agora tá livre Pra fazer o ninja Que talvez ele queira fazer, né? Exato Não é Não deu ruim, não Hum Ah, não Tá de boa Eita E não deu, né? Sem nada Vários nadas Nadas E nadas E nadas E nadas Cinco minutos Se esse jogo dá aquela enrolada igual no G2 Vai ficar ruim pro Ryze, pô Porque ele não tá agressivando O Joey só precisa guardar as respostas E guardar o tempo, né? Existe algum deck que use familiar stunter? Tem 11 Alguns familiares usam uma stunter perdida Não é uma regra, sabe? Tem os que usam Tinha aquele UW UW Fadas É Não, mas não usava o familiar, né? É, não usava o familiar Mas seria interessante Sim Uma stunter por uma mana? Nossa Parece que eu gostei Ah, e tinha efemeraar a stunter? Exato Nossa, efemeraar a stunter Que maneiro pra caramba É melhor do que snap na stunter Exato Cinco na mão Pra cada lado Canhoneide Stutter Anul Olha Olha Eita Vixe Vixe Ó Spell Outra briga, será? Counter Ó Beleza Beleza Agora é a hora do mundo drifter É, agora é a hora do Ryze ganhar o jogo, né? Beleza Ele estabilizou Tem que ganhar? Não tem ou não? É Nossa Meu Deus do céu Não foi a melhor coisa Osme, não sei não Deleta essa ideia Se alguém já pegou essa ideia Stunter por uma mana É, deleta Deleta Spoiler, gente Deleta Eu acho que quem foi Não, já vi Stunter no G-Sky É, no G-Sky No familiar, não No familiar, não Qual o C-A-Gate aí? Agora falta bater mais 19, Martinez Só Quantas cartas pretas o Joey tem na mão? Vamos lá Valendo As três Valendo É Agora diminuiu, né? Metade Tem dois seguintes Opa O Pantanoso chegou Chegou, hein? Falta bater agora mais 10 vezes Será? Ah, 10 vezes tem tantos turnos assim Também acho que não, pô Acho que dá, hein? Acho que dá Deve estar guardando ali, ó Uns Galvani É, ele tem seis na mão Não fez um Burn Caramba Muita mana Sim Você tem medo Quando, tipo assim Te dá uma coisa ruim Quando o Burn começa a gerar Muita mana de uma vez só Sim Você fica imaginando assim Meu Deus, vai fazer um Lamog Caraca Pra que tanta mana? Que carta que esse oponente tem Com tanta mana, gente? O engraçado é que a gente A gente fica suspeitando Em relação ao deck do cara Aí, tipo Ah, o cara virou 4 Então ele vai fazer isso Aí o cara virou 5 Aí ele vai fazer isso Aí o cara virou 8 Aí tu fica Meu Deus, véi Como assim? Nem tem carta de 8 mana Nesse baralho Não fica? É, tipo Mano, o que ele vai fazer? Nem tem carta de 6 manas Nesse deck, véi O que ele vai fazer? Aí, tipo Fica meio na dúvida Acontece Ó, o Snuffy Ainda não mais Quantas cartas Na mão do Joyce São Land? Nenhuma, 11 Porque ele fez Land Drop Ele não fez Land Drop Então eu acho que nenhuma No máximo Uma pra segurar Pro Brainstorm Entendeu? Fechou Não mente Três Ele não teve a nula Pro Humu Drifter, né? Ó, o Joey Fazendo aquela Sem-vergonhice, né? De estourar o terreno Pra gastar um tempinho Nunca duvidei Na Upkeep Na Drive Step No Combate Né? Fiquit Quatro manas Errado Errado não tá O Drifter de novo, né? Outro Eu acho O Drifter Acha o Drifter Eu acho Que o Joey Vai levar Ah não Mas tem aqueles Galvani Que a gente comentou, né? Hum, tá Que ele tirou quantos? Deixou todos? Fadinha Nem esperou Ele tá apagando o mano Nem viu o que tem no topo Ele já tá querendo matar o peixe Anulou Estou ter pra dois Não Cast Down mesmo Tá certo, mano O Joey Não tá jogando pra ganhar esse jogo, não Fiquit Concordo A estratégia tá em dia E outra coisa Vira o peixão E você não tá no peixe ainda, eu acho Uhum E se ele quiser ganhar o jogo Eu acho que ele dá pra ter batido cinco Viu? Uhum Vamos ganhar dois de vida É Não, dois de vida é relevante Porque o Ryze Ele não vai perder esse jogo O jogo vai acabar antes, né? É Meu Deus Já tô rindo aqui por antecipação, Figuete Ai, mano Só nós Ganhar no tempo Hã? Tô rindo por antecipação Me conta Uai É É O que o Patelio mandou, né? O Joey vai ganhar esse jogo No tempo Figuete No tempo Ah, ixi Agora Agora eu bati com o peixe Mais ainda CS Do CS Do CS Red Galvânico na cara Galvânico na cara É Agora é Agora é o das Galvânico, hein? Uhum Reis na mão, hein? Galvânico, Galvânico, Galvânico e Bolte Ou não Ou só perdeu Ai, ai Um minuto? É muito tempo É pouco tempo, na real Três Galvânico Efemera Faz outra Galvânico Quatro Uhum Eita Canhonada Canhonada Pra matar Uma fada Efemero Hum? Não tem dia Esse efemerido Cinquenta segundos Tipo, eu achei Que essa canhonada Vinha comprado De um Bolt Tá ligado? Tirava o Não O gourmagão Fora Não é a play Que ele precisa Pra ganhar esse jogo Não É, acabou Quarenta segundos Dá pra fazer efemera Será que ele tá juntando Uns Bolts ali não, Martinez? O onze mandou Foguete Um minuto Versus treze de vida Agora 38 segundos Quatro manas O onze não falte Três Bolts Vai, vamos lá Nunca duvidei Peixe Bem atrasado Ela não falou que ele tá atrasado Mas não vai dar tempo De ele bater Sete vezes, não Não 22 segundos, mano Ou tem os Bolt Galvânico Ou não tem como É Concordo, Patelli Acho que já pode avisar, hein Já acabou Cara, eu acho que já acabou Faz uns dois minutos Na real É Exato No Evoque ainda Mas o raizinho é daquele, né Eu paguei pra jogar E eu vou jogar Tudo que eu puder Cinquenta minutos, pô Justo, né Meu Deus, velho O Joey Geron A manda em resposta A modrista Ele aprendeu isso com quem? Não sei Tá andando muito com a gente Ô Ô Né Não sei com quem que ele tá andando, não Também não Eu fiquei ensinando essas E o jogo acaba E o Joey leva a match, Martinez Exatamente Coisa